Música Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Victor e eu sou autista Tô fazendo uma vídeo pra vocês Estou aqui pessoal, no Jurassic World Alive O Mikael disse pra eu jogar Com ele, pra batalhar Então aqui, tô mostrando os 9 dinossauros Primeiro, tá bom? Então aqui ó, primeiro o Plateossauro Olha que lindinho Bonitinho, hein? Bonitinho Nossa, olha quanta vida E ataque, meu Deus Agora o próximo é o Igualzinho Giganto Espinossauro Quer ver? Olha isso Que lindo Bonito pra caramba Mas ele deveria ter Tem um espinho Ele deveria ter um espinho aqui no ombro Mas não tem, infelizmente Mas tudo bem pessoal, vou encerrar o vídeo E eu já volto com vocês, tá bom? Pessoal, voltei aqui Voltei pessoal, tô aqui Aqui ó, vamos nessa Eu vou colocar De loqueiros pra me ajudar Me desculpe de loqueiros Mas tem que ser você Hum, a Rex Interessante Vou ter que usar esse aqui É, quase me mata Mas mesmo assim não deu certo Eu acho que eu vou ganhar Só usar esse aqui ó Aê, ganhei Ganhei contra ele Tchau Polk Boa, matou Agora é o outro dinossauro Qual é? Ixi Vai vir um forte Já veio Eu vou ter que atacar Não tem outro jeito Pou Boa Três mil É, quase me matou Mas eu matei Felizmente É, tô ganhando só com de loqueiros Sem muito Ixi Alguém vem Vamos ver se ele vai atacar Se atacar com um É, atacou Matou Tudo bem Vamos ver Como se sou Raptor, né Hum É, ele tem ataques interessantes Deixa eu ver Ah, acho que eu vou ter que usar Esse aqui mesmo O Rast Máxima Vamos nessa Vou usar esse aqui Deixa ele atacar Se quiser Acho que ele vai trocar Quer ver? Não Ah, tá Ele vai trocar mesmo É mesmo Mas eu ganhei, ó Olha lá Anulei E agora eu vou usar isso Tô, 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 tô Crítico, ó Vai dar crítico Ixi, não deu Mas tudo bem É, vou ter que usar esse aqui É, vou ter que usar esse aqui Acho que foi um pouco Muito forte Quando eu pensava Vou usar esse aqui agora É, acho que ele vai perder desse jeito Deixa eu ver Como se sou Raptor Se tem Alguma coisa É, não tem Ele não é imune Ele não é imune mesmo Tchau É Acho que não deu certo não pra ele Não sei se é 1x1 Mas eu acho que é 2x1 Não Não, não, não Quero dizer Se é 2 É 2 rounds, eu acho Vou falar pra ele Vamos mais uma, tá bom? Eu esperei aí, pessoal Tá bom? Ah, não, não, não Ah, é Ainda bem Vamos nessa 1x0 Vamos nessa Vamos nessa Vamos ver Tá escuro O que aconteceu? Por que tá escuro? Ué, o que aconteceu? Ixi, o que aconteceu? Ué? O que aconteceu do nada? Ixi Tá escuro Esse negócio E parece que não tá funcionando não Será que aconteceu alguma coisa? Eu não sei, mas Tá esquisito isso Eu vou terminar o vídeo Eu vou terminar o vídeo, pessoal E eu já volto, tá bom? É Aê, pessoal Voltei Tava com um probleminha estranho Até achei esquisito Hum, vamos ver Qual que eu devo colocar? Hum Hum Raste máxima Vamos nessa Quase apertei errado É, Rex Eu sabia Sabia que ele colocaria isso Vamos ver Nive 133 Contra 141 Ganhei Ganhei Tchau Nossa Crítico Deve doer 4600 Meu Deus Ixi Olha quem vem Hum É, não tem outro jeito De zungar Scorpius É, acho que tem que ser Vai ter que ser ele É, não consegui derrotá-lo Mas tudo bem Acho que bugou Pra meu Deus Zucar Scorpius Não sei porquê Mas acho que ele não matou Não É, não matou Sabia É, ele é imune Mas vai me matar É, não me matou Pensei que ele ia me matar Mas eu matei Hum Ixi Compensou Raptor Agora eu me lasquei Vou usar esse aqui Ah Claro Claro que ele ia usar isso Vamos ver E agora Qual que eu devo usar? Rast máxima? Não É, ele é forte Então eu devo Devo usar esse aqui Vou ter que usar esse aqui Boa Tirei muito dano Agora é a minha vez Toma Boa Agora eu vou usar esse aqui Anular Eu vou conseguir Eu vou conseguir a vida Enquanto isso Eu vou conseguir a vida Enquanto isso Nossa Sabia que ele usaria esse Tchau, tchau Pou 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 O ataque do Carnotauro Touro Pou 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 Vou ter que usar esse aqui Não tem outro jeito É, quase me mata Esse ataque é chato Mas tudo bem Eu tenho isso aqui Ganhei Quase ganho Mas tudo bem O CompuSorRaptor vai Eu acho que ele vai usar o negócio De desviar Não de desviar, mas Acabei esquecendo o nome Mas tudo bem É, não adiantou Tadinho Ele só ganhou um Mas tudo bem Acontece É, com o Campo Campo ou alguma coisa Não dá pra derrotar ele não É difícil Graças a vida E o ataque E também O dano Que ele dá Quantos que é? 2 a 1 Tá bom Vamos ver Se tem mais um Vamos ver Se ele vai mandar Sem mandar Pode ser Dá certo E também Pessoal Acho que é melhor Terminar o vídeo Não é? Se caso Acontecer de novo Deixa eu ver Se ele falou Que eu ganhei Ué Aí O que? O que? Ué Como assim? Eu não sei O que foi isso Ufa Graças a Deus Ele tá aqui Ufa Ainda bem Pensei que tinha acontecido Alguma coisa Vamos ver Vamos ver Qual que eu devo colocar Qual, 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 qual Ah, de loqueiros Vamos nessa Eu gosto de usar ele Hex de novo Como sempre É, ele usou Foi esperto, hein Vamos ver Se eu fico zero É, não fico Mas eles quase ficam Ixi Essa vai doer muito Mas tudo bem De loqueiros Resolve Quer ver? Boa Não matou Mas eu ajudei Um pouco Esse aqui Pode me ajudar Nossa Caramba Acho que ele tá Ganhei Tchau Ai, tadinho Nunca pensei Que eu ficaria Tão forte assim Usasse Tão Movimentos Tão assim Sério Ixi Foi esperto Vamos ver Qual que eu devo Colocar agora Hum É Acho que eu não tenho Outro jeito Vou ter que usar O Desungar Scorpius Ele não vai conseguir Sair agora É Mas Quase ia dar Tanto dano É Nem deu Nossa Crítico Deve doer Ixi Paralisei Eles Aí ficou Feio Qual que eu devo Usar Acho que eu vou Usar Esse aqui Nossa Tirou Todos eles Caramba É Só Tem Um Turno E agora O que será que ele vai fazer Se ele trocar Não vai adiantar É Não adiantou Tadinho Agora me tirou Meu crítico Ah Não tirou ainda Pensei que ia tirar É Ele vai me matar Só com um golpe Ou eu acho que não Ah Caramba Por isso não esperava Hein É É Me sento Pelo menos Tirou um pouquinho Vamos ver É Ele me matou Quantos que ele usou? Acho que eu não vi Que ele usou Acho que eu vou ter que usar Esse aqui É Quase me mata É Ganhei Pessoal É Mas ele vai trocar Pelo Compso Raptor Mas Não deu certo Eu vou dar crítico nele Ainda por cima Eu sei que ia dar Mas não deu Tadinho Acho que ele está Muito bravo Ou também Pode ser que ele está triste Porque Ele não conseguiu Nenhuma vitória E agora Quantos que ele disse? 3 a 0 Vamos ver Vamos ver Mais uma Tudo bem Então Tá bom Mais uma De novo O que é isso? Eu não sei o que é isso Pessoal Mas está esquisito Vamos ver É Mais uma Só mais uma E já chega Vamos ver Qual vai ser Por favor Venha Aê Boa Hum É Vou ter que usar Esse aqui Acho que eu vou ter que usar Esse aqui Vamos ver Quanto Dano que eu vou dar Nesse aqui Eu vou tirar A velocidade Dele Tadinho Ah não Não tirei Pensei que ia tirar Toma Boa É Me matou Tudo bem Você fez um bom trabalho Agora é minha Agora é minha vez Vamos ver Vou ter que usar Windotaurus Não tem outro jeito Vamos ver Vamos ver se ele não me mata Eu espero que não Ela no caso É Quase me mata Boa Agora é minha vez É Mas vai me matar Ah não vai Hum Tá bom Desungar escorpios Eu sabia É Não matou Que felizmente Ih Matou o meu Fazer o que né Eu vou ter que usar Esse aqui Não tem outro jeito Eu já perdi Não tem outro jeito Sem imaginações Poderosas Eu perdi Toma Pou 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 Deu crítico Na mosca Ah não Esse aqui Não É Acho que eu vou ter que usar Esse aqui Ah Acabei esquecendo Ele vai usar o veneno Quase me mata Agora sim Tá na hora de nós brincarmos Toma Esperto É Tadinho Meus Desungar escorpios Não vamos adiantar Pra derrotá-lo Perdi Perdi Já Já era Já era pra mim É Perdi Ah Não Como assim É Perdi Já era Ele é imune Ah não Não é Eu pensei que ele era Caramba Quem diria Ah Olha quem tá vindo É uma pena É uma pena É uma pena mesmo Vamos ver se eu ganho Eu tô confiando nos meus dinossauros Pessoal Então confia neles também Que tal Ele vai usar algum ataque muito poderoso Eu acho que ele vai usar aquele ataque chato Que é dele Eu acho que sim É Usou É Morri Tadinho Tchau Tchau Desungar escorpios Ah Que susto Pensei que não ia morrer Mas morri Fazer o que né Mas tudo bem Vamos ver outra Vamos ver se outra dá certo Eu vou terminar o vídeo Tá bom pessoal E eu já volto com vocês Pronto pessoal Voltei Sabe por que eu terminei o vídeo Daquele lá É porque senão pode ser que o vídeo Sai Você sabe por causa do Do flatinga pp Que eu tô usando Então é melhor Não fazer Não Não excluir Então é melhor fazer assim Vamos ver Desungar escorpios De loqueiros Acho que o de loqueiros Eu sabia Eles não vão me matar Vamos ver Quantos de dano 2200 Então é melhor Usar a vida Boa Eu também vou usar Cara Vou usar esse aqui Mikael no caso Acabei esquecendo ele Toma Ai Quase matou Mas tudo bem Vou usar esse aqui Acho que não vai matar Mas tudo bem Eu sabia que não ia matar Mas é isso que eu queria Proteção Ai Perdi Ah É Ótimo Vou ter que usar o de loqueiros Não tem outro jeito Toma Boa Só falta o último golpe Que é esse aqui Eu vou ter que usar esse aqui Espero que ele não me mate Quatro O que Que mentira Quantos de dano Ah 3000 Mas é 3300 Como assim Deixa pra lá Então vou derrotá-lo Tchau Essa batalha Essa batalha Vai ser longa Hein Ixi Olha quem tá vindo Eu vou ter que usar esse aqui Vamos nessa de jogar Scorpius Eu espero que vocês ganhem Por favor Por favor Agora tá na hora de usar isto Tô 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 Pou Você não vai conseguir trocar agora Ai Ele conseguiu Quase mata um É Matou um E agora O que ele vai fazer É Não vai trocar Ainda bem É Mas eu vou morrer Infelizmente É Infelizmente Pessoal Vou morrer Tadinho É Perdi Perdi de novo Mas tudo bem Acontece Tava com a vantagem E agora eu perdi Duas vezes Mas tudo bem Três a dois agora Vai mandar Então Vou ver Aqui Eu precisava de mais Apex Eu preciso daquele lado Apex Que é Com um escorpião gigante O que Parabéns Parabéns Você ganhou Ah É Acho que eu ganhei pessoal Então É Fazer o que Obrigado 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 Foi uma batalha Foi Batalha Muito Incrível Muito Incrível Incrível Então Pessoal Vai Encerra o vídeo Tá bom É a parte 2 Daqui Tá bom Então vai deixar o like E se inscreve no canal Tá bom Tchau Tchau